Em 2007, eu estava quase desistindo, no final do ano, eu entrei no metrô em 2008, dia 21 de abril de 2008, em 2007 eu estava quase desistindo, eu estava com 38 anos, quando eu assumi o metrô, eu estava para fazer 39, quando eu entrei no cargo, mas aí eu comecei a trabalhar lá, cara, e aí eu falei, pô, não, você consegue, a gente consegue, aquela frase, só não consegue quem para de fazer o concurso. E essas vitórias são importantes, né, Aparece? Essas vitórias são importantes, porque acabam dando o gás necessário para continuar, né? Exatamente, é isso aí que te motiva, tá? Então, o que acontece? Às vezes você está numa situação, sei lá, você está mirando um cargo X, mas você está num cargo que é mais difícil, um cargo nível superior, um cargo de fiscal, sei lá, mas você está numa situação meio complicada e você precisa fazer o cargo escada, era o meu caso, né? Eu estava desempregado, eu estava ali, já no limite, eu precisava fazer aquele cargo escadinha. Então, você conseguindo esse cargo escada, né, e eu acho que isso é normal, né? Tem gente que entra no banco primeiro, depois, acho que é até o seu caso, né, você trabalhou, eu acho que estou em banco e tal. Então, é legal, porque você vê a conquista, né, você fala, pô, não, eu consegui, não é? Não é que o pessoal vem dizer, não, que esse cargo é tudo comprado, que concurso você não passa, tem que comprar, não, não é verdade, você vai lá e você consegue. Tchau, tchau, tchau.